Chat, acabou de sair, é novidade. Eu tô perguntando qual o preço dele aqui e o bagulho é novidade. Então, ó, isso aqui é pro teto, beleza? Ele vem com os dois cabos aqui, a gambiarra e o botão? Não, só o fio branco, né? Então vem até o fio branco aqui, beleza? 90 centímetros da potência. 90 centímetros, é grande, hein? Deixa eu pôr aqui o pernipediato. Com a lâmpada, ó. Vamos lá. Quantas tem aqui, Magno? Uma cinco que você trouxe? Então, vamos lá. Só tem uma de cada, eu vou mostrar e vocês vão ter que escrever o que eu disser. É a luminária de teto, viu, Jumento? Pra ficar pendurada. Beleza? Vem completo com lâmpada. A lâmpada não tá aqui, não. É. Ó, do Xbox. 160 reais. É acrílico. 160 reais. Põe lá. Alessandro Muniz. Dá outra aí. Essa aqui, já. Luminária e interrogação. 160 reais. Se o valor tiver errado, depois nós vê. Márcio Moreira. Márcio Moreira. Mano, ó. A pressão é uma coisa que tá gravada, hein? PlayStation. 160 reais. Switch da massa. 160. E a do Come Come, porque vocês não sabem o que é Pac-Man. 160. Pera que tá chegando mais coisa aqui. O que é esse outro grande que você trouxe aí? É pra mim também? É um kit aí, ó. Ixi, caralho. Esse é... Olha o tamanho dessa caixa. Daí eu vou mostrar o que tem dentro. É a mesma configuração. Pera aí. Ó. Essa caixa. O que você tem? Olha a caixa, chat. Se liga nesse retrobox aqui. É um retrobox. É um retrobox. Certo? Tá aqui. Retrobox. Aquela plaquinha pra você jogar. Ó. Vem os dois controlinhos sem fio. Dois controlinhos sem fio. Beleza. E... Vem dois controlinhos arcade, chat, ó. Esse é só com fio, né? Esse é com fio. Dois controlinhos arcade com fio. O vídeo vai entrar lá e a gente... Os carros... É pesado, que é de madeira, ó. Então vem dois controles. Dois controles com fio. Mano, isso aqui é pra fazer o contra no churrasco, irmão. Ó. É só alegria. Só. Dois controles. Mais dois controles sem fio. A caixinha pra você jogar os emuladores. E vem tudo nessa caixona pra você levar no churrasco. Beleza? Põe aí, mano. Kit churras 950. Mano, tá de graça por causa dos controles aqui. É verdade. Kit churras 950. Beleza? Quem quiser a hora é agora. Se não, eu vou descer aqui. Esse vai ficar pra mim? Pra loja? Não vai, não. Não vai, não. Não deu nem tempo. Antônio Pedrosa já levou. Acabou de chegar aqui, ó. Uma sky pizza. É daqui do rolê aqui. Deixa eu ver o que é. Certo, louco! Mano, bagulho tá quentinho aqui. Calma aí. Calma aí que essa é merchan. Nós vai fazer... Nós tá fazendo um teste aqui no rolê. Calma aí que o Marcos já vai ficar aqui pra comer. Sky pizza. Todos os dias. Certo? Pega o cardápio aí, chat. Pega o cardápio aí. Pega o cardápio aí, ó. Vai, pega o celular aí. Care code aqui, ó. Pega aí o cardápio aí, ó. Tem a moral? Tem a moral de pegar o cardápio aí? Tem a moral? Mano, vai que os caras vão patrocinar nós. Vai, ajuda aí. Ô, louco! Mano, olha isso aqui. Pera aí. Esse cara vai todo mundo comer aqui, ó. Ó. Mano. Mano. Cê é louco? Ô, mano. Vem servido o bagulho aqui, hein? Olha a franguinha. Olha a franguinha, chat. Com bacon. Mano. É hoje que essa live acaba, hein? O arcade duplo. O arcade duplo. Narutinho. Tá? 850. Já liga direto no HDMI. Essa luminária aí vai calmar, Marcos. Essa vai... Ó. Patinete já que é. Mano, essa vai calmar. Essa vai dar briga. Ó. Dá mais que você tenha filme aí, ó. 160, chat. Boa, Vandinho. Ô, Muniz. Você desistir dessas luminárias depois, eu vou enfiar uma a uma no seu rabo depois, viu? Enfiar, Alessandro, Muniz? Chegando a reposição agora. O box do Super Nintendo ali com 20 mil jogos. Beleza? 400 reais. Vendeu os 6 que tinha no sábado. Só pra vocês terem uma ideia, ele é o que fica ligado aqui, ó. Ó. Tá aqui, ó. Ele é o que fica ligado aqui, nessa TV. 400 reais. É que tem um do PlayStation ali, ó. Quer ver? É que tem do PlayStation também, ó. Eu prefiro do Super Nintendo, porque eu gosto mais do Super Nintendo. Mas a galera que gosta do PlayStation, tem do PlayStation. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.